E vocês até, você falou isso agora dessa questão da musicalidade, da qualidade e tudo mais, né? Que a gente vê que é sempre uma busca de vocês e é certeira que a gente olha sempre pelos trabalhos e tudo mais, né? Queria até perguntar em relação a isso, essa questão do trabalho, aproveitando até uma das perguntas que mandaram pra gente Porque é uma coisa que eu percebi que ficou esse ano, assim, muito, eu não digo polemizado, mas que gerou muita curiosidade nas pessoas, assim Foi esse trabalho de vocês, né? Do baile das máscaras e tudo mais Então, assim, muita gente voltou pra questão das máscaras, pandemia, outros a questão da personalidade, mentira e tudo mais E foi um clipe que chamou a atenção de muita gente, assim, eu conversava com o pessoal, falava assim Me lembrou isso, me lembrou aquilo, fez isso comigo E até o pessoal pediu, assim, né? Pra gente perguntar até pra vocês também, né? Você, falo vocês, porque você tá aí representando uma muda toda, né? Mas de falar de como surgiu, né? Essa ideia de fazer esse trabalho, baile das máscaras, né? Pois é, então, o álbum, baile, vamos separar o álbum do clipe, tá? Da música, da faixa título O álbum, baile das máscaras, já era um álbum que a gente não esperava lançar, né? Porque a gente ainda queria estar trabalhando lunação E não era um álbum com uma temática que a gente pensava lançar Lógico que não, não tinha pandemia, não tinha nada 2019, 2020 Chegamos, então, no começo de 2020 Querendo é fazer turnê e deixando rolar como aconteceu em 2019 com a turnê Fênix Que as músicas e que as experiências das pessoas com as músicas ao longo da turnê E o contato com os fãs Originassem novas canções que aí sim, num próximo álbum seriam lançadas No entanto, a significância, né? Do momento que o mundo viveu e vive ainda na pandemia que ainda não acabou Que ainda continua machucando pessoas, matando, enfim Foi tão significante, isso é tão significativo mesmo A importância disso tudo Que não teve como passar ileso desse tempo, né? Sem falar sobre as nossas dores desses momentos Refletir os testemunhos dos fãs vivendo esse momento pandêmico E as músicas começaram a surgir, então, com essa temática E de modo que chegamos no final do ano passado Querendo, no meio do ano passado, querendo lançar um álbum Já porque a gente já tinha algumas canções já em decorrência das vivências desse tempo E a gente se perguntou, enquanto banda Como a gente chama um álbum nascido nessa época Que possa dar um significado a esse momento Então, aí a gente resolveu abraçar de vez A questão histórica da causa toda, né? Então, a canção, é importante dizer que a canção Baile das Máscaras Ela foi a última a surgir do trabalho Em termos de... É, pois é Na verdade, a última canção a entrar no álbum não foi Baile das Máscaras Mas a última canção a ser pensada Porque já tinham canções que estavam meio que no limbo A gente não sabia se ia usar ou não Mas estavam ali de sobreaviso Que acabaram entrando por último Como foi o caso de Marcas Que é a faixa 10 do álbum, né? Mas o Baile foi a última composição, de fato, a ser feita Uma vez que a gente decidiu o nome do título Que veio do nosso aniversariante Grevão Que fez aniversário anteontem É verdade, você está falando, né? Pois é E ele chegou a falar Baile das Máscaras E era Baile de Máscaras, Baile das Máscaras Para apontar que, de fato, eram as máscaras da pandemia Não eram quase que Máscaras E aí me deu no coração a vontade Falei, não, peraí, cara O nome é muito forte Eu quero fazer uma música com esse nome Eu quero fazer uma música que fale sobre isso É muito simbólico É muito significativo E aí pedimos sabedoria para o Espírito Santo Para que isso acontecesse Porque a gente vive num mundo muito polarizado, né? E infelizmente, junto à questão Da pandemia, das dores, das mortes Atrelou-se uma discussão política muito forte A gente não queria se meter nesse meio Não para ser isentão, não é isso Mas é porque a gente sabe que tudo isso Tudo que o Rosa fala Tudo que o Rosa diz Toda a postura que a gente toma na internet Tem que ser de muita responsabilidade Porque a gente representa muita gente Tem muitas cabeças diferentes Muita gente, literalmente, né? Exatamente E aí a gente pediu muita sabedoria Para que isso acontecesse De modo que a música em si, o clipe Eles não estão ali para apontar dedos Para culpados Mas eles estão aí para nos lembrar Das duas frases do refrão Que são, de fato, as frases importantes Mais importantes da música Quem vai conseguir apagar da memória Esse assombrar desses tempos, né? As vidas que poderiam ter sido poupadas Por negligência de N órgãos De N pessoas Sem apontar dedos Mas várias coisas horríveis que aconteceram E a gente, como cristão Tem que se fazer a pergunta Se nós, como cristãos Ou se as pessoas Nossos líderes políticos cristãos Fizeram tudo o que podiam fazer Por conta disso E também a questão Do quem vai conseguir consertar O que se viu quebrar As perdas são para sempre Ninguém vai ser capaz de consertar Por isso que o clipe tem ares De um filme de terror A gente queria fazer um Brincar com um certo lance Meio thriller do Michael Jackson Que é aquela questão De despertar um pouco de medo Mas no sentido artístico, né? Não é aquele medo bobo O medo simplesmente provocativo Por nada Que também poderia ter sido Direito ser feito Porque é arte A arte permite isso Mas como música católica A gente se permite Colocar o pé no chão Entender que a missão Merece um carinho maior Então é aquele flerte com o terror Para até dizer Na questão do terror Que nós vivemos nessa época Dos demores Daquela ameaça invisível Que é representada Pelo homem de vermelho Que é de fato o Covid A gente trouxe A simbolia O simbolismo Do Conto do Edgar Allan Poe Da Máscara da Morte Rubra Que conta uma história medieval Em que Um rei decide fazer uma festa Dentro do seu castelo Convida um certo número de pessoas Estava rolando uma peste terrível Na Idade Média Mas o rei, sem saber Tentando proteger alguns E ligando O dane-se para outras pessoas Ele acaba botando Para dentro dessa festa mascarada Dessa festa fantasia Um convidado de vermelho Que ninguém sabe quem é E no final da história Se descobre que a própria peste Era esse convidado de vermelho Atingindo E ele acaba provocando A morte do rei lá dentro Então assim A que ponto você tenta Se proteger E ligar E fechar os seus olhos Para as outras pessoas Sem que você saiba Que aos poucos Você está se cercando Ou está cavando A própria cova Está cavando A própria desgraça Essa era a história Que a gente queria contar De várias pessoas Que podiam ter passado Esse tempo pandêmico Que ainda estamos vivendo Ao invés de com os olhos fechados Ou distantes Do cuidado com o próximo Se a gente pudesse Ter esticado o braço mais Esticado a mão Erguido Estando junto Das pessoas que mais necessitavam E fica a filosofia E a profecia Que para as pessoas Que vivem essa vida Como se não entendessem A questão de sociedade De abraçar o outro De entender Que a vida do próximo É tão válida quanto a minha Essas pessoas estão fadadas A um dia ficarem sozinhas também Numa situação difícil Difícil Porque se cercaram Se fecharam Então é um clipe Cheio de simbolismo Cheio de interpretações Que tem como pano de fundo Esse começo da pandemia Mas como toda a música do Rosa Ele aponta Para o público E tudo que a gente joga De composição O questionamento também, né? É E tudo que a gente joga E planta de composição Para a nossa vida A gente recebe De forma muito mais rica Porque as pessoas Interpretam ele De formas diferentes E essas músicas Voltam para a gente Exatamente Minha interpretação Tipo assim Sabia que tinha um pouco A ver ali Covid Mas parece que a primeira vista Assim Na verdade eu lembrei De um filme Que chama Não sei se você vai lembrar Mas era um filme de chefe Que chamava Nabil Fantasma Tem uma semelhança ali O clipe E na verdade O cara de entre aspas De vermelho lá Ele é o cara Que está querendo aprisionar almas Então assim De certa forma Eu olhei para aquilo Como mal E o mal meio sorrindo Diante das nossas inconsciências Da nossa Desse velar Mas eu acho que eu vejo Muito até Por esse lado De você Viver isso ainda hoje Independente Sabe Às vezes da pandemia De querer viver sozinho Sendo que nós não fomos feitos Para viver sozinho Então isso que eu acho Muito legal Assim Até no trabalho de vocês Mas com isso que vocês Diz que você está me contando É esse olhar De perceber Que algo nos faz refletir Que isso nos faz refletir Para algo além de nós Não é só uma coisa Poxa É exatamente isso Na verdade Tieli Essa é a alegria Muita gente interpretou O homem de vermelho Como sendo mal Até pela nossa Cultura ocidental Associar o vermelho Ao demônio De forma até Assim Na verdade Se a gente parar para pensar Nunca ninguém viu Graças a Deus Ninguém viu a forma do mal Eu acho que deve ser Muito mais feio Que só o homem de vermelho É E o vermelho é uma cor Tão bonita também Mas assim Eu gosto de todas as cores Mas assim O interessante é que Essa interpretação Foi muito Alastrada para as pessoas E não está errada Porque de fato O vermelho está representando Um mal invisível Esse mal invisível Pode ser interpretado Mas está vendo como isso é legal A arte Ela não deve nunca Dar uma resposta final Pelo menos ao meu ver Que não permita Outras interpretações Porque A riqueza do debate Acho que ela enriquece A possibilidade Do debate Enriquece a obra É isso que eu quero dizer A gente precisa ser claro Numa coisa No cerne da nossa mensagem No nosso objetivo Não pode Também ser enigmático demais A ponto de não Ir a lugar nenhum Mas as nuances Os detalhes A gente não precisa Entregar A gente não precisa Entregar Tudo de mão beijada A arte é muito mais rica Quando ela permite Discussão Quando ela permite Interpretações Até para a gente Fazer o debate Poxa E se isso Representa tal coisa Está aí Pode representar Ou não Não pode representar O Rosa gosta muito disso Estou muito feliz De verdade Com a repercussão do clipe A gente está quase Batendo um milhão Com ele agora Está muito feliz Com o resultado dele O JC Nunes Julião Mais uma vez Nosso parceiro Ele quebrou tudo É um clipe De todos os clipes Que o Rosa já lançou Até hoje Para mim Eu não tenho dúvidas Desde a minha época Da época antiga E tal Eu acho que é Em termos artísticos O Júlio conseguiu Superar todo o material Que a gente já tinha feito Minha opinião É muito bom Se superando Eu acho que ele Chegou num ápice Artístico Poético Que eu nunca tinha visto Antes Na nossa Na nossa história Como o Rosa de Saron E é muito culpa dele Da expertise dele Da capacidade De roteiro Assim como ele fez Com o De Os Olhos Não Vêm Também Que a gente lançou No passado Que é um roteiro Do Eduardo Faro Basicamente E aí junta O Júlio como diretor E fazendo isso acontecer De uma forma maestral Que jamais a gente Seria capaz de fazer Só um diretor Do calibre dele mesmo Para entregar algo Dessa qualidade Estou muito feliz Com o resultado Obrigado Obrigado Obrigado.